Raya tem um motivo pra cada terra ter o nome de uma parte do dragão. Nós já fomos unidos, em harmonia, só um... Kumandra. É, bom, o mundo tá destruído. Não dá pra confiar em ninguém. Ou vai ver, o mundo tá destruído, porque vocês não confiam em ninguém. Escuta, se não aprendermos a confiar-nos nos outros outra vez, é só uma questão de tempo pra que todos se prejudiquem. Você tá falando que nem o meu bar. Ele parece ser bem inteligente. É, ele era. Eu queria acreditar nele. Eu queria muito acreditar que dava pra ser Kumandra outra vez. Esse não é o mundo em que eu quero que você viva. Nós podemos nos unir e ser Kumandra, eu sei. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. Não quer dizer que não deva tentar. E eu tentei. E o que aconteceu depois? Eu fui chutada por trás por uma pessoa na qual eu confiei. Aí, vem comigo, Devlin. Quero mostrar uma coisa. Sua ajuda foi valiosa demais. Em um mundo diferente, poderíamos ter sido amigas. Mas eu tenho que fazer o que é certo pra presa. Olha em volta. Somos um mar de órfãos porque as pessoas não paravam de brigar por uma joia. Quer saber por que os outros dragões não voltaram? É porque as pessoas não são dignas dele. Eles só são nossos inimigos porque acham que a joia do dragão magicamente nos torna prósperos. Isso é ridículo. Ela não faz isso. Eles acham que faz. Não sei por que eles me escolheram. Podia ter sido qualquer um de nós. Eu só sei que confiava neles e eles confiavam em mim. E aí... Eu te amo, Pingo de Orvalho. Não! Vocês têm que me dar as suas joias. Nós ainda podemos juntá-las. Pode funcionar. A Cissu se foi, Raya. Não temos a magia dela. Ai, confiava demais nas pessoas. E olha o que aconteceu. Não tem a ver com a magia dela, mas com confiança. O quê? Quer dizer, foi por isso que funcionou e por isso que vai dar certo. Eu cometi um erro. Confiei numa pessoa que não devia. Agora o mundo dá como dá. Estão fazendo a única coisa que a Cissu queria da gente, que o meu par queria da gente. finalmente confiar uns nos outros e consertar isso. Fiquei mais forte do que jamais poderia ter imaginado. O mesmo pode acontecer com a Namari. Mas a gente vai ter que confiar uns nos outros. Por favor. Depois de tudo que ela fez... Não tem como confiar! Eu queria muito acreditar nisso. Eu já achei que poderíamos ser amigas. Depois de tudo isso, talvez possam ser. Então eu começo com o primeiro passo. Mesmo se ela quisesse nos ajudar, como eu poderia confiar nela? Mas se você pudesse de algum jeito, não traria só o seu bar de volta. Traria com ele o sonho dele. Raya, não! Raya, princesa de coração, minha filha, agora é uma guardiã da joia do dragão. Raya, Eu nunca planejei isso, Débora. Eu não acredito! Eu não ligo se eu não acredito. Assim só acredito. E te workload. Eu não acredito. Eu nuncaсь.